E aí pessoal, beleza? Guilherme do Zilas Live Effects aqui, tudo bom? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, primeiro ativar meu canal novamente, né? Porque já faz muito tempo que eu tô sem gravar E pra mudar um pouquinho o foco dos meus vídeos Talvez fazer um formato diferente, eu não sei Beleza, vamos começar com o primeiro assunto de hoje Dos vídeos novos, talvez? Vocês já assistiram algum desenho que ninguém nunca assistiu? Ou pouca gente assistiu, meio desconhecido e tal? Vou citar alguns aqui que eu assisti bastante na minha infância Eu acho que muita gente não vai conhecer o que eu vou passar pra vocês O que eu vou passar É, e é isso, vamos lá Bom, vamos começar com o primeiro desenho que eu separei pra vocês Que é o Dragão Relutante O Dragão Relutante é um desenho muito antigo, não sei nem de que ano Talvez apareça aqui, em algum lugar Dragão, isso é um dragão, tá gente? Não sei se vocês vão conseguir ver bem Dá pra ver? Tá Dragão, de que ano você é? Muito antigo E muita gente não deve ter assistido ele Porque ele vinha em algumas fitinhas Cassete De desenhos que eram separados Aqueles desenhos da Disney e tudo mais Eu não sei se é da Disney também Pode ser que seja Conta a história de um dragão Que não gostava de brigar, de lutar E aí, um garoto acaba indo atrás Descobrir quem é esse dragão E por que ele não gosta de lutar E quer marcar uma luta Porque ele queria ver uma luta de um cavaleiro com um dragão Então, ele acaba Combinando com um cavaleiro Pra ir atrás desse dragão Pra poder tentar Fazer eles lutarem Tá certo isso? Eu não sei onde eu Ai Quase derrubei Eu não quero deixar Isso aqui aparecer na telinha Porque senão eu vou ficar olhando pra cá Em vez de olhar pra cá Eu vou tentar Então, ele acaba Levando o dragão Levando o cavaleiro de encontro ao dragão Pra poderem Lutar Só que aí O cavaleiro é muito sossegado também E Ó, eu tô olhando de novo pra câmera Pra outra tela Para Eu tô querendo deixar ela num cantinho aqui Que eu não consiga ver direito Enfim Ele acaba indo De encontro ao dragão Junto com o cavaleiro Que é muito de boa também Pra poder Fazer essa luta E ver essa luta É... Eles tomam chá E fazem poemas Um com o outro E eles acabam Combinando entre si Pra poder Fingir que tão lutando E o pessoal todo achar Que é uma luta de verdade E aí ele O dragão não vai atacar a aldeia E nem nada E aí eles dançam E tomam chazinho E fingem que tão lutando É isso O segundo Buzzy O Corvo Maluco Acho que é assim O nome certinho dele É basicamente Uma história do Tom e Jerry Só que O gato não é o Tom E em vez de ser o Jerry Que é um rato É um corvo E as histórias Muitas delas São muito iguais Pelo que eu me lembro São muito iguais Eu assistia muito isso Tinha Eu devia ter uns Dez episódios Por aí Eu não sei Se eu vou 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 conseguir Achar isso na internet Pra mostrar pra vocês Colocar alguma imagem aqui Talvez aqui 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 Era divertido Era legal Não sei Não tem nem muito O que falar sobre isso Porque era muito Igual Tom e Jerry Vamos pro próximo Ferdinando O touro Ferdinando Era um touro Muito sossegado Ele adorava Sentar Debaixo das árvores E cheirar as flores E é isso que ele gostava de fazer Ele era muito sossegado E gostava de cheirar flores Né? O que um touro faz? E um dia Encontram ele Ele acaba Se descontrolando Por algum motivo Sentar um zangão E os humanos Levam ele Porque acham que ele é um super touro bravo E tudo mais E colocam ele naquelas arenas De touro E quando colocam ele lá O touro acha que vai ser um puta espetáculo Chama ele Abrem a porta lá E ele não aparece E aí quando aparece Ele não faz nada Porque ele é sossegado É E aí depois levam ele de volta Porque foi um fracasso Tudo que ele fez Que ele causou E ele pode ficar De volta Nos pastos Sentado debaixo das árvores Pressionando a brisa E cheirando as flores Detalhe que na história Mencionam a mãe dele Que é uma vaca E toda vez que falam isso Ela olha pra tela Tipo Ah, a mãe dele é uma vaca É legal Maneiro E Cordeiro O leão medroso É A história de um leão medroso Ele é um leão medroso Ele Veio Pela cegonha desastrada Que deixou O filhote de leão Filhote de leão Com uma mãe Ovelha Melhor história Melhor história E aí Ele é criado Pela Ovelha Que não é nada Bruta Não é mesmo Ovelhas não são brutas E Ele é uma ovelha estranha Do rebanho Porque as outras ovelhas Zoam da cara dele E tudo mais E ele não sabe ser bravo Ser malvado Até que um dia A mãe dele A mãe dele A mãe dele Levada embora Pelo lobo É Tem um lobo Na história Também O lobo é malvado Muito malvado E aí Depois de ver a mãe dele em perigo Ele decide agir Ficar bravo Ele dá um rugido de leão Não é assim É mais ou menos assim E aí o lobo fica com medo Ele vai lá E chega na beirada do penhasco Porque a mãe dele Estava encurralada Lá E tudo mais Ela toda Cuada E o lobo Chegando nela Assim Aí ele sai correndo Depois do rugido O lobo já fica todo assustado E tudo mais Fica lá E ele chega E TUC Dá uma cabeçada no lobo O lobo cai lá no penhasco E faz aquele E aí Acabou a história Aí ele fica Sendo o Sabe Bullying Não existe mais bullying Das ovelhas com leão Bom Pessoal E é isso Esse é o primeiro vídeo Que eu estou fazendo Não sei como vai ficar isso Espero que vocês gostem Desse Formato novo Desse Dessa experiência nova Com esse dragão novo É novo? É novo Mais ou menos E é isso Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Dá um like Se gostou muito Se inscreve no canal Que vai ter mais desse daqui Eu pretendo Voltar com o meu conteúdo Finalmente Talvez Com um monte de efeitos Talvez Mais vídeos desse De vlog E Se você Curtiu muito Dá sua opinião Aí embaixo Também Que vocês acham Que poderia ter sido Falado aqui Se bem que Essa é uma listinha De desenhos Que eu assisti Na minha infância Que eu acho Que não tem como Vocês opinarem Mas vocês podem deixar Os desenhos Que vocês assistiram Que quase ninguém conheceu E É isso Valeu E Até mais Tchau 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 Tchau